Equipe Edson Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês mais um veículo Subaru Forester. Eu postei para vocês, mostrando como chegou a situação desse carro aqui para nós. O volante estava bem danificado, totalmente rasgado, a parte do couro aqui despedaçado, estava bem complicado. Então fizemos a restauração, a substituição do couro original do carro, com o mesmo tipo de costura. Olha que bacana que ficou, couro muito gostoso, toque macio, então um volante novo. Aproveitar também para mostrar para vocês que nesse veículo fizemos a instalação de uma central com mais conectividade. Para o nosso cliente, quem usa a esposa. Então, mais uma vez, agradecer ao nosso cliente pela preferência. Instalamos uma central com conectividade de Apple CarPlay e Android Auto, sem fio. Entrou no carro, você vai conseguir conectar o seu smartphone, ele vai funcionar trazendo todos os aplicativos wireless, via Bluetooth. Entrou no carro, deu partida, ele já vai procurar conectar com o Bluetooth do seu carro, está vendo? Instalamos aqui uma central Black Piano, com parte cinza, a parte Black Piano, deixando todo o encaixe original. Mantivemos a conexão da câmera, que já era uma câmera original de fábrica, integramos junto com a mídia. Adicionamos uma entrada USB na parte frontal para ficar mais prática. O original desse carro é aqui atrás, mas nosso cliente sempre usa com muitos acessórios aqui dentro, então para ele seria mais prático ter a entrada USB para quando precisar carregar aqui na parte da frente, já que a conexão é sem fio. E fizemos a integração de todas as teclas de volante, inclusive aqui do Siri, comando de troca de faixas, estações, atendimento telefônico, tudo foi integrado e toda a conexão mantida neste lindo Subaru Forester ano 2015. Equipe Ayrton Auto, ficamos localizados na Rua Francisco Alves, 166 Lapa Vila Romana, aguardamos sua visita, vejamos uma excelente tarde a você e toda a família e até o próximo vídeo.